Para se tornar um falante de inglês e se comunicar com confiança, você não pode focar nos resultados quando você vai estudar inglês. Esse é o assunto que nós vamos falar aqui hoje. Então vamos lá, as pessoas, quando vão estudar inglês, elas focam apenas nos resultados. É natural, a pessoa quer aprender inglês, esse é o resultado, quer se comunicar, quer ser independente com o inglês no dia a dia. Não há nada de errado em mirar nos resultados, todos nós temos os objetivos e a gente busca sempre algo maior e melhor. Só que é preciso entender que para atingir a excelência e obter verdadeira conquista com o inglês, é preciso focar no processo e não no resultado. Se você focar apenas em resultados, você diminui automaticamente sua chance de sucesso com o inglês. Os resultados são uma consequência e como cada pessoa é diferente, cada pessoa vai ter resultados que variam de uma pessoa para outra. Mas a gente tem que entender que o seu resultado só você vai ter. O resultado do João, só o João vai ter. E o seu resultado vai depender do seu processo. O resultado do João vai depender do processo dele. Pensa bem aí no inglês que você tem nesse momento. zero ou muito pouco ou muito grande, você está satisfeito com o seu inglês. Não sei por que você está ouvindo isso aqui, mas você está satisfeito com o seu inglês. Enfim, não deveria estar aqui, né? Independente disso, se você é uma pessoa que parar para pensar aí no seu inglês e fazer uma avaliação dele, você vai concluir que o seu inglês ele é um resultado do seu processo. Quando nós estamos falando em inglês, você em relação ao inglês, houve um processo, mesmo que esse processo tenha sido nulo e você não saiba nada de inglês. Ah, Felipe, eu sei inglês, eu tenho inglês mais ou menos, mas eu nunca estudei inglês. Você teve um processo. Seja lendo livro, seja assistindo filme, seja jogando videogame, houve um processo. Então, o inglês que você tem, ele é resultado do processo. E aí, o que acontece é que muitas pessoas vão pelo processo natural, vamos dizer assim, e o mais eficiente, que é, de fato, pegar para estudar o idioma. Você não precisa estudar o idioma obrigatoriamente para aprendê-lo, mas se você quiser colocar chances ao seu favor, você tem que estudar. São pouquíssimas as pessoas que conseguem aprender o idioma por meios, vamos dizer assim, não convencionais, jogando videogame, assistindo filmes, ou seja lá o que for. A maioria esmagadora das pessoas que aprendem a falar o idioma, elas foram pela via de estudar, tem que estudar o idioma. tendo dito isso, quando a pessoa pega para estudar o idioma e o resultado não vem, algo que é muito comum, a pessoa se frustra e decide parar de estudar. Muitas vezes, essa pessoa não volta nunca mais para estudar, ou só vai voltar quando a corda estiver ali no pescoço, no trabalho, precisando apresentar o inglês ali no trabalho, aí volta. Mas, desistiu, ficou um tempão sem estudar, perdeu um tempo danado. Esse é um problema muito grande. Então, o que que estava acontecendo? Foco no resultado. O antídoto para isso é estudar, obviamente, estudar com eficiência. Quanto mais eficiência você tiver no seu estudo, melhor o seu resultado vai ser. Então, você precisa de um processo eficiente de aprendizado de inglês. Só que, você tem que esquecer os resultados. Ou seja, fazer aquilo que deve ser feito e esquecer os resultados. Os resultados vão vir. mas você não pode focar neles. Você deve focar no processo. Seu trabalho é focar no processo. Uma vez, eu ouvi uma frase que dizia algo como, na maioria das vezes, ter sucesso significa simplesmente estar presente. presente. Na maioria das vezes, ter sucesso significa simplesmente estar presente. Muito simples, né? Baseado na minha experiência, quando o assunto é em inglês, eu posso falar com tranquilidade para você que essa afirmação é a pura e simples verdade. Tudo o que você precisa é estar presente junto ao inglês. ou seja, rotineiramente, fazer o seu processo de aprendizado de inglês. E eu acredito que o processo ideal, ou seja, o mais eficiente, ele é muito simples. E você deve fazer apenas isto aqui. E esquecer o resto. O que você deve fazer é um processo que eu chamo de CEP. CEP. As iniciais de conhecer, entender e praticar. E o resto você deve esquecer. É nisso que você tem que focar. Conhecer palavras e frases novas em inglês. Entender o que elas significam e como são usadas. E posteriormente, colocar em prática. Praticar. Conhecer, entender e praticar. Conhecer, entender e praticar. Conhecer, entender e praticar. Se você se mantiver dentro desse loop virtuoso, é impossível que você não aprenda a falar inglês. O que acontece, infelizmente, na realidade do dia a dia, é que as pessoas que começam a estudar inglês, a maioria delas desistem depois de pouco tempo. E o número de pessoas que desistem é muito maior comparado às pessoas pessoas que continuam os estudos até atingirem seus objetivos. Eu não estou falando de pessoas que nunca estudaram inglês. Essas pessoas que nunca estudaram inglês precisam pegar o boi pelo chifre e estudar. Como eu disse, é muito difícil você atingir um nível de inglês que te possibilite a se comunicar no dia a dia sem estudar. É muito difícil. Pode acontecer, mas é muito difícil. Pode acontecer, não. Acontece. Há casos onde isso acontece, mas eles são a exceção. Eles são a raridade. Então, eu estou aqui me referindo a essas pessoas que desistem. Estou me referindo, obviamente, das pessoas que se matricularam em um curso e desistiram. Elas são em número muito maior comparado àquelas pessoas que continuaram até conseguir, sei lá, viajar por conta própria, com independência. Estou falando viajar mesmo, com o inglês ali na ponta da língua. Uma pessoa que não precisa ficar escrevendo no Google Tradutor para mostrar o celular para o garçom. Ou aquela pessoa que conseguiu tirar um certificado internacional, ou uma pessoa que conseguiu passar em uma entrevista de emprego falando em inglês. Ou uma pessoa que conseguiu assistir, consegue assistir séries em inglês sem precisar de tradução. Então, é isso que eu estou falando. As pessoas que atingiram esses objetivos, continuaram até atingir esses objetivos, elas são menores comparadas às pessoas que começaram os estudos. Então, a turma que desiste é muito maior. E aí, o que acontece? Uma coisa é você desistir porque você olha ali e fala Ah, descobri que eu não preciso de inglês. Minha vida mudou aqui e, para mim, falar inglês é uma coisa que não muda nada. Então, tudo bem. Beleza. Começou a estudar, mas aí percebeu que aquilo ali não era nada demais, não precisava de inglês e parou de estudar. Está tudo certo. Só que a maioria dessas pessoas que desistem, a maioria mesmo, pararam no meio do caminho e depois vão se queixar de que ainda não falam inglês. Então, se você perguntar a essas pessoas que pararam se elas precisam falar inglês, a resposta vai ser sempre sim, preciso falar inglês, gostaria de falar inglês. Então, a pergunta é por que essa pessoa não está no processo de aprender? Por que essa pessoa abandonou o processo de aprender? E por que ela está parada? Por que ela está sem fazer nada? A resposta é muito simples. Ela viu ali que o processo no qual ela esteve não estava compensando. E isso ocorre principalmente porque ela não percebeu que a certeza da fluência é real e que o processo é simples. Porque se houve a vontade, a necessidade de aprender inglês, se essa vontade e necessidade existe se houve a iniciativa da pessoa se matricular em um curso e depois disso tudo veio a desistência, é muito claro que o que falta para essa pessoa é entender como funciona o caminho do aprendizado de inglês e que esse caminho é simples e ele é acessível para absolutamente todo mundo. Então, está faltando entender isso. O que também é absolutamente normal não entender isso. Se você não tiver alguém que te diga isso, que te explique isso aqui que eu estou falando, é muito difícil a ficha cair para você por conta própria. Muito difícil isso acontecer. Inclusive, é exatamente aqui onde cursos e professores deveriam fazer a diferença na vida das pessoas. O que deveria ser feito, o que deve ser feito é colocar os esforços para ajudar, para possibilitar que as pessoas estudem o inglês real, o inglês falado no dia a dia, dentro de um processo simples. Ou seja, é preciso um jeito de fazer a pessoa ter contato com o inglês real, ela entenda esse inglês real e ela consiga colocar isso em prática. então o que é preciso para aprender inglês, o que você precisa para aprender inglês é ter na mão um processo que não te exija muito para estar em contato de forma ativa com o inglês. Ou seja, você precisa chegar até o inglês e colocá-lo em prática. Chegar até o inglês e colocá-lo em prática não pode ser difícil, não pode te dar trabalho. O processo tem que ser acessível, ele tem que ser simples. Eu digo o processo ser simples, não o inglês ser simples. Isso que é muito importante. O inglês é o que é, ele existe, o idioma está aí, é o idioma que as pessoas falam, ele é o que é e não tem como simplificá-lo. Então estudar o inglês simplificado, aquilo que a gente conhece, aquela coisa de estudar básico 1, depois básico 2, intermediário, aquela coisa toda. É um desperdício de esforço, dinheiro e tempo. Então na minha visão, o que um professor em um curso de inglês deve fazer é levar a pessoa para um processo no qual seja simples para ela conhecer, entender e colocar em prática com constância uma grande quantidade de inglês real. Se isso não chegar até você, se você não tiver acesso a isso, você vai estudar de uma outra maneira. Aí o que acontece? As chances aumentam de uma enorme perda de tempo e dinheiro e vem a frustração e aquela coisa toda que a gente já falou um pouco anteriormente. O que você precisa entender é que aprender inglês é para qualquer um, desde que o caminho do acúmulo de conhecimento seja feito rotineiramente, ou seja, o loop do CEP do CEP que eu falei anteriormente, conhecer, entender e praticar. Às vezes, esse caminho que você tem que seguir, não tem outra alternativa, às vezes, esse caminho vai estar assim, vamos imaginar uma estrada, ele vai estar cheio de buracos. E aí, diante das dificuldades, a solução nunca é desistir e parar no meio do caminho, porque parar no meio do caminho não faz você chegar ao seu destino. Imagine como sempre acontece com a gente aqui no Brasil, você vai viajar e aí no meio da viagem você descobre que a estrada está horrível, cheia de buracos. Aí você tem que chegar lá no seu destino, seja porque você tem que ver sua família, porque você está saindo de férias, porque você tem um compromisso de negócios, você tem que chegar lá, você não tem outra alternativa. O que você vai fazer? Apareceu a dificuldade, você vai encostar o carro na beirada da estrada e vai esperar os buracos da estrada serem consertados? Obviamente que não, ninguém faz isso, é loucura. Então por que as pessoas fazem isso com o inglês? Começam a estudar inglês, aparece alguma coisa de errado ali, aparece algo que ela não estava esperando, o processo não é exatamente como ela estava esperando, o que ela faz? Ela desiste. E como eu falei anteriormente, isso acontece por vários motivos. O principal deles é entender que a fluência é para todo mundo. Só que aí você entende isso quando você toma posse do conhecimento de que o processo ele é simples, mas ele deve ser feito. A fluência ela é uma possibilidade real para todo mundo, como eu disse, desde que o caminho do acúmulo de conhecimento, conhecer, entender e praticar, seja percorrido rotineiramente. O que você tem que fazer é seguir em frente. Se a estrada está com um buraco, paciência, você tem que seguir em frente. não há uma outra maneira. E a frase que está aí na capa da nossa conversa de hoje é do velho Aristóteles que resume a coisa para nós aqui de uma maneira brilhante. O que ele fala é as raízes da educação são amargas mas o fruto é doce. Então eu quero que você entenda isso. Aprender a falar em inglês é como estar em uma viagem, em uma estrada viajando. Os obstáculos, a velocidade e o tempo são secundários. Não é que eles não sejam importantes. Os obstáculos que você vai encontrar são importantes, são relevantes. Eles vão exigir de você. A velocidade que você está evoluindo também é algo importante. O tempo que você vai chegar ao seu destino também é algo importante. Só que eles não são o mais importante. Eles não são a prioridade. Eles são os secundários. A prioridade, o que é exigido de você, o que você tem controle, o que você precisa fazer, o que está na sua mão é que você siga em frente. Apenas continue no loop. Conhecer, entender e praticar. Conhecer, entender e praticar. Com certeza, fazendo isso, você vai chegar lá.